o dab finalmente foi anunciado e ele vai estar chegando amanhã é claro então fica até o final desse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês as novidades dessa atualização beleza bora para o vídeo as novidades que chegou no jogo hoje se você tá entrando no jogo agora vocês podem estar ganhando 300 hero coins aqui com a atualização e as 50 hero coins diárias que eles sempre dão aqui no jogo entrando aqui pessoal vocês vão estar ganhando 250 hero coins 50 de stamina e 50k de dinheiro beleza fora isso aqui também pessoal chegou uma novidade aqui do modo história no jogo vou estar mostrando para vocês antes de eu estar falando do dab vou estar mostrando para vocês um pouco aqui a história entrando aqui pessoal vocês vão estar vendo essa história do esporte festival para quem não sabe isso aqui ele acompanha junto com o anime ele vai mostrando as historinhas ali do anime e com o decorrer daqui pessoal vocês podem estar ganhando bastante hero coins no caso aqui a primeira aqui ó vou estar ganhando 10 na outra aqui não consigo ver mas ganha bastante hero coins no total aqui ó se eu não me engano ganha mais de 300 aqui ó a cada missão que você completa vocês ganham 50 de hero coins então não deixam de fazer esse modo historinha é bem tranquilo ele não existe tanta força assim porém pessoal você tem que fazer essas estrelinhas aqui beleza ó três estrelinhas para estar ganhando 50 heróis está ganhando 50 hero coins historinha aqui ela é bem tranquila de vocês estarem fazendo eu creio que futuramente eles vão estar colocando mais historinha aqui e isso aqui é bom porque vocês podem estar pegando bastante hero coins ainda mais se você for iniciante no game isso aqui é bem tranquilo e bem fácil de vocês estarem fazendo então não deixa de estar fazendo beleza o dab foi anunciado pessoal e ele vai estar chegando amanhã no game e enquanto a wallmite pessoal se vocês não conseguiram ficar tranquilo fica tranquilo que ele pode estar voltando para o game ao qualquer momento beleza então como o dab vai estar chegando amanhã pessoal já economizem a hero coins de vocês e se vocês estão com dúvida de como faz para estar pegando hero coins eu vou estar deixando no card para estar ajudando vocês beleza o dab vai estar chegando amanhã e se você for invocar nele eu desejo boa sorte para você e assim pessoal ele é um ótimo personagem pelo que eu já vi algumas gameplay dele e vamos estar aguardando né que ele vai estar chegando amanhã e assim pessoal eu acho que depois dele pode vir a toga então como os dois andam junto no anime é certeza que ela pode estar vindo mas vamos estar aguardando de hero coins para você tá pegando pessoal o jogo ele não tá ruim de hero coins claro que precisa melhorar porém pessoal eles estão trazendo bastante hero coins tanto nos eventos quanto aqui no login aqui se você for entrar e você pegando aqui pessoal 50 por dia e economizando economizando no total ali você consegue pegar uns 10 tiro sem falar que você pega hero coins jogando pvp jogando os eventos do jogo aqui mesmo na arena pessoal eles aumentaram o buff aqui ó de hero coins aproveita aqui ó 165 também e também tem o modo de ranqueada que muitas pessoas deixa passar de lado e tem 200 hero coins aqui ó que vocês podem estar fazendo sabe vai estar chegando amanhã se você vai invocar nele deixa nos comentários ou você tá sem hero coins e pessoal o vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo é mais para trazer as novidades para vocês o vídeo